Bem-vindos e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da Palavra. Que bom estarmos novamente reunidos como irmãos e irmãs, devotos e devotas da Santíssima Virgem Maria para refletirmos sobre a Santidade de Maria. Quando se fala de Santidade, nós sempre achamos que é algo assim muito distante de nós, né? Muito pelo contrário, em Maria a Santidade é possível, em Maria a Santidade é vivida aqui e agora. Hoje eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema, Maria é fonte da verdadeira Santidade. Vejam bem, Maria, desde assim a sua gestação, quando ela estava lá no ventre de sua amada mãe, ela já foi sendo preparada por Deus para viver sua vida de forma santificada. Portanto, meus irmãos e irmãs, devotos da Santíssima Virgem Maria, a Santidade em Maria passa exatamente pelo exercício da caridade. Maria, por ser ela a serva de Deus, conforme nos mostra o evangelista Lucas, Jesus, enquanto viveu no mundo, viveu assim praticando a caridade. Portanto, a caridade nos santifica. Sejamos, pois, santos e santas, como foi a Santa Virgem Maria. A caridade não só nos santifica, mas ela também nos fortalece. Ela também nos ajuda a viver uma vida de forma mais gratuita. Maria é santa porque não viveu uma vida para si. Maria é santa porque viveu uma vida para Deus. Maria é santa porque viveu a sua vida voltada para Jesus, nosso amado Redentor. Maria é santa porque viveu a sua vida de forma oblativa, a serviço não de si mesma, mas, sobretudo, a serviço de todos aqueles e aquelas que ela ia encontrando ao longo de seu caminho. Quer ser santo à imagem e semelhança de Maria? Exerça a caridade. A caridade é um caminho seguro que nos conduz à santidade. Desejosos de ser santos e santas como Maria, vamos rezar. Rezar com fé. Rezar com devoção, dizendo. Que Maria, aquela que viveu tão somente para Deus, nos santifique, que Maria, aquela que viveu tão somente para seu Filho Jesus, nos motive. Que Maria, aquela que viveu não para si, mas a serviço de seus irmãos e irmãs, nos motive para buscarmos incansavelmente a santidade, a minha e a sua vocação. O Senhor nos chama à santidade. Sejamos santos, amando, respeitando e exercitando a caridade.